Jason Lisboa e o simulador para salvar o Grêmio. É, é possível o Grêmio escapar do rebaixamento, Cristiano, não acredita? Vamos lá. Vamos lá. Bahia e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já é o campeão brasileiro, então vai ganhar do Bahia. Eu vou botar tudo 1x0, tá? Vamos lá. Aí nós temos... Também não está na ordem dos jogos, mas o Grêmio ganha do São Paulo, 1x0. Esporte e Flamengo. Aqui o Flamengo ganha, tá? Esse é o pulo do gato. O Atlético Paranaense fazendo 1x0 no Cuiabá. A gente pula. O Fortaleza vai ganhar do Juventude. Calma, papada. Calma, papada. Flamengo e Santos também não interessam. Aqui empate entre São Paulo e Juventude. O Atlético Mineiro ganha do Bragantino. Internacional vai ganhar do Atlético Goianiense. Ceará e América Mineiro. Tudo 1x0, tá, gente? Aqui, ó. Bahia e Fluminense vão ficar no 0x0. Atlético Paranaense e Palmeiras ficam no 0x0. Aqui o Esporte ganha, tudo bem. Cuiabá e Fortaleza também é outro pulo do gato. Fortaleza vai ganhar porque quer Libertadores da América. Tem Grêmio e Corinthians, né, isso? Tem Grêmio e Corinthians. Aqui vai ficar 0x0. Caiu, caiu. Calma, gente. Segura. Fluminense e Chapecoense. Tem Palmeiras 1x0 no Ceará. Santos vai ganhar do Cuiabá 1x0. Aqui América Mineiro 1x0. Aqui a gente segura. Aqui o Esporte vai perder. O Fortaleza vai ganhar do Bahia. O Inter, vou botar 1x0 aqui contra o Bragantino. Juventude e Corinthians. Juventude e Corinthians. O Juventude ganha do Corinthians. O Grêmio ganha do Atlético Mineiro. E aí? Escapou o Grêmio com 43 pontos. E o Atlético Goianiense ainda vai ter um jogo atrasado contra o Chapecoense. E o Juventude está ali, ó. 13º colocado na tabela. E o Internacional termina na 7ª colocação com 54. E se o Atlético Goianiense vai ali, está ali, ó. Não. Está para escapar? Já escapou. Se tiver condições de jogar bem, né? Pelo menos.